Música Mais uma vez multidão aqui nas proximidades da Caixa Econômica Econômica aqui em Quixadá Bom, pessoal já está todo mundo sentado Como é que está aqui? Chegaram cedo? Como é que foi aí? Madrugada Madrugada? Cheguei de madrugada Botaram cadeira por aqui? Já Esses dois carros estão também esperando para ser atendido? Chegou cedo também amigo? Senhor Sai que horas? Eu moro em Solgadinho, Banabuiu Banabuiu, aí a gente tem que sair cedo né? É, sair duas horas Duas horas Sofrimento da tamanca? Rapaz, um pouquinho né? Mas a gente supera Com fé em Deus, não chega lá Garoto, eu cheguei aqui, era quatro horas da manhã Ixi, rapaz, já se viram um cafezinho, um bolinho? Nada Nada? Só sol Só sol Só sol Pra ajeitar o negócio Só pra ajeitar o negócio Sofrimento grande né? Complicado Bicho pra sofrer é pobre né, macho? É demais É, bicho pra sofrer é pobre O Grêmio Medo ganhou ontem essa massa Ganhou foi campeão gaúcho Campeão gaúcho? É Não, daqui mesmo Daqui mesmo né? Pior é do pessoal que vem de longe né? É não, é complicado Obrigado aí, boa sorte pra vocês viu turma Bom, tá aí o pessoal aqui Olha, mostra lá Davi Como é que fica o pessoal lá Não cabe todo mundo aqui embaixo Tem poucas cadeiras Não cabe todo mundo aqui embaixo Olha só Vamos caminhando pra cá Porque aqui do outro lado também Inclusive tem muita reclamação aqui dos comerciantes É Muitas reclamações aqui dos comerciantes O pessoal fica aí Chegaram cedo aí? Chegaram cedo? Desde ontem? Vem sábado e não fui atendido Porque não atenderam a caixa Aí chega aí hoje 5 horas da manhã Já estamos aqui Aí fica nessa peleja Nessa peleja aí Só um caixa lá dentro Foi olhar só um caixa atendendo Só uma hora dessa Pessoal do banco não trabalha Pra atender essa multidão toda né? Pra atender todo mundo Chegou cedo? Cedo 5 horas Vem de onde? Sertão Lá da Liberdade Liberdade né? É Sertão lá da Liberdade Mas tem aí o torcedor do Ceará Pelo menos o Ceará ganhou ontem né? Ganhou graças a Deus Olha aí já saiu Já saiu da Oi Quem que tá me chamando aqui? É a senhora? Vamos aqui agora Entendeu o pessoal aqui Bom dia Bom dia Eu quero reclamar que aqui não é estacionamento Enquanto os carros ficam aí O pessoal fica todo no sol Mostra lá Davi Tem dois carros lá no estacionamento né? É Tomando o espaço das pessoas A pessoa fica no sol Aham E o pessoal no sol É Esses carros vão receber dinheiro também? Vamos com certeza Com certeza né? Bom então tá aí Já viram de quem? Os donos do carro reclamaram vocês lá? Não? Não sabem ainda não né? Os meninos que estão trabalhando aqui Que inclusive É pra tentando organizar aqui Tá certo? A tenda Aqui não cabe todo mundo Dá pra ver Davi? São poucas cadeiras Não cabe todo mundo E o pessoal fica assim ó No meio do sol Na calçada aí Daqui a pouco Olha só a porta dos comércios Como é que fica Aqui na Aqui nas proximidades da caixa econômica Lembrando Que Desde que Foi instituído Essa questão Do auxílio emergencial A situação aqui É essa Que você está vendo Tá na luta aí Tô na luta Diz que só tem uma pessoa Atendendo lá dentro É verdade? Acho que é Só uma pessoa mesmo Não sinta as reclamações Tá vindo do sertão Ou daqui mesmo? Do Sussuí Sussuí É Ali pro São Caetano É Muito bem Bom então tá aí o pessoal Todo mundo na fila E Olha só Davi Nós estamos na esquina Rua Rui Maia Com Basílio Pinto Pra cá Tem uma multidão Pra cá Davi Olha só A fila também vai longe Pessoal que está enfrentando Esse problema aqui No centro de Quixadá Pra receber O auxílio emergencial Caixa econômica Não Disponibiliza mais servidores Mais atendentes E as pessoas ficam assim Olha Tem gente que chegou Quatro horas da manhã Teve pessoas que chegaram Mais cedo Muitas pessoas chegaram Mais cedo Outras pessoas já chegaram Por volta das cinco horas Seis horas da manhã Estão enfrentando Essa fila As tendas lá São poucas cadeiras Não cabe todo mundo E Agora pela manhã Inclusive ainda tem Dois carros estacionados Debaixo das tendas E as pessoas reclamando Porque daqui a pouco Tem também a reclamação Olha só O tanto de comércio Que está com a porta ocupada Os comércios Todos com as portas Ocupadas Porque as pessoas Ficam Ficam Nas calçadas E Em busca de um pouquinho De sombra Agora são Por volta das nove horas Já tem um sol O sol já está começando A esquentar Daqui a pouco Daqui a pouco Por volta das dez horas Onze horas Aí que esquenta mesmo E as pessoas Têm que procurar Uma calçada Onde tem um pouquinho De sombra E com isso Tem também um problema Dos comerciantes Que ficam reclamando Porque A entrada E saída Dos comércios Ficam interditadas Infelizmente Pelas pessoas Que buscam Um lugarzinho Na sombra Para poder chegar Até a Caixa Econômica Federal Aqui em Quixadá